Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, já quero começar esse programa glorificando a Deus Pela sua presença, pela sua audiência, pela sua vida, deixando aqui um versículo da Bíblia, Tiago 1 verso 5 e 6 Que diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos Então esse é o pedido que você deve fazer ao seu coração, deve ser a sua oração, peça sabedoria a Deus Para que Deus te dê sabedoria para lhe dar no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja A sabedoria é importante na vida de todo cristão Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor auxiliar na DEVEC E dirigente da filial DEVEC Paratinga, em Vista Alegre, Jonas Almeida Bem-vindo, Antenados na Geral Que alegria estar mais uma vez aqui, Pablo, que prazer Espero que esse debate possa edificar a vida de muita gente que está assistindo Ele também que é pastor, membro da Igreja Batista Morro do Céu, em Senador Camará Ele é militar e graduando em Direito Paulo Dias, bem-vindo ao Antenados na Geral Muito obrigado, agradeço o convite Prazer estar com essa turma aqui, tão bonita De coração, bonita mesmo Valeu Maravilha, olha aí Já ganhou uma estrelinha, né? Ele também que é pastor bacharel em Teologia, fundador da Igreja Ministério Apostólico Apostólico Dunamis E é coordenador da Base Litorânea Agência Impacto Radical Luiz Lucie, bem-vindo, Antenados na Geral Boa tarde, que bom Fico muito feliz de estar aqui Fico muito feliz de estar aqui no meio do debate com todos vocês Benção demais Alegria Falei Lucie, mas não é Lucie não É Lucre Lucre, Lucre Legal, legal, isso aí Felicidade total, estamos juntos Bem-vindo Ele também, que é pastor da Igreja United Formando em Teologia pelo Seminário Teológico Carisma Emerson Pinheiro, bem-vindo, Antenados na Geral Estou me sentindo em casa aqui, no meio dessa galera, dessa família aqui É um prazer sempre estar aqui, Pablo Muito bom Vamos lá então pra começar o programa aqui com a primeira notícia do dia Vamos lá Um pastor bastante conceituado ficou contrariado com as recentes declarações do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg De que a rede social poderia um dia ocupar o lugar das igrejas na sociedade Robert Jeffries, pastor da primeira igreja Batista de Dallas, declarou não acreditar que a tecnologia substituirá a igreja cristã A tecnologia, diz ele, pode melhorar o ministério da igreja, mas nunca irá substituir a igreja Ele lembrou as pessoas que Deus criou a igreja E o criador do Facebook Certamente disse Certamente a igreja continuará existindo Depois que Zuckerberg E o Facebook tiveram desaparecido Interessante, e é verdade Porque o Facebook foi uma criação E provavelmente ele pode também falir Como muitas empresas que surgem E depois falem Mas a igreja Disse Jesus As portas do inferno Não prevalecerão contra ela E aí Jonas Diz dessa notícia, o que você tem a dizer? Há um tempo atrás era o Orkut, né? Hoje é o Facebook Falecido Orkut Já teve também o famoso MSN Agora é o WhatsApp A tecnologia passa E a igreja permanece E uma coisa interessante Que talvez seja nisso Que ele tenha falado É sobre ele querer Ou ter a pretensão De substituir a comunhão Por quê? Porque hoje em dia Se tem algo que é complicado Nas igrejas É essa parte De pessoas Que você não se dá bem De pessoas que você tem que Suportar Como a Bíblia diz E aí No pessoal Quando você está lá Você precisa lidar com isso tudo Já nas redes sociais Você não tem que lidar Com isso tudo É simplesmente bloquear E você se livra Ou seja É uma facilidade Para você gerenciar Pessoas, amizades Relacionamentos Então infelizmente Hoje em dia As pessoas estão caminhando Muito para esse rumo Já existe até Uma chamada igreja do Facebook Já viu gente Que no Facebook é crente Põe versículo direto Põe tudo lá Mas tu vai ver A vida do cara Não é nada daquilo E tem uma igreja Nos Estados Unidos Que também é pela internet Que ela faz o apelo O culto é pela internet Faz o apelo pela internet Se a pessoa aceitar a ajuda Ela aperta o enter Levanta a mãozinha lá Aceita Já leva direto Para a sala de bate-papo Para ser discipulada Para ser orientada Para uma célula também Na internet E o próprio Paul Yang Show Que é muito conhecido Que agora é Dave Yang Show Mudou de novo o nome Ele A igreja dele A igreja dele é tão grande Que agora ele está aderindo A isso também E faz batismo também Pela internet Tudo pela internet Eu não sei como é que é Pega o copo Mas enfim Cada vez mais A nossa geração Tem caminhado Em direção A comodidade E isso é preocupante Porque as pessoas Deixam de se relacionar As pessoas passam A ter relacionamentos Apenas virtuais E no virtual Você pode simular Qualquer coisa Mas Deus está olhando Na verdade O nosso coração E é isso que a gente Precisa ter um cuidado Essa ameaça Essa fala Do dono do facebook Ela Eu acho que ele está pegando Na verdade Algumas evidências Que acabam existindo Eu vou para a igreja E às vezes vejo pessoas No meio da mensagem Pastor Luiz Mexendo no facebook No whatsapp As pessoas Querendo assistir o culto Pela internet Porque hoje os cultos São Transmitidos Transmitidos pelo facebook E tem pessoas Que entram Como o Jonas falou Numa espécie de comodidade Será que o futuro Da igreja Vai cair Nessa comodidade A ponto da pessoa Não sair mais de casa E ser relacionada Pela internet Não tenho dúvida Que nós conseguimos ver Que a internet Ela tem tomado Uma dimensão Muito grande É indiscutível A gente Desconectar a igreja Dessa realidade Que é presente E futura Mas a igreja Ela nunca vai poder Perder Esse aspecto Do contato Porque é que É os irmãos Eles se relacionando É o relacionamento Corpo É o corpo Não existe um corpo virtual O corpo é um corpo É um todo Então Na verdade A igreja foi criada Pelo criador E o Facebook É algo que surgiu Na mente De uma criatura Que foi criada Então Nós não podemos E a gente tem que ouvir A ordem do criador Ter comunhão Viver em Em corpo Cada um tem Uma função no corpo A comunidade A comunidade A igreja Ela precisa Estar unida Congregar Hebreus fala Sobre a importância Do congregar A Bíblia vai nos falar Sobre isso Que nos últimos dias As pessoas iam optar Por não congregar E Paulo Ele vem e fala Não olha Eu peço que vocês Congreguem Que vocês se unam Um versículo Também que vem Na minha cabeça Foi quando Nos é ensinado Sobre a santa ceia E a Bíblia fala Que quem não bebe Do meu sangue Não come da minha carne Não tem parte comigo E uma das funções Da santa ceia É trazer comunhão A igreja É trazer relacionamento É trazer contato E a igreja Ela é formada Por relacionamento E é formada Por contato Famílias Pessoas Toque Abraços Comunhão Alegria Sorrisos Então É impossível Isso acontecer Na minha volta Desculpa Pastor Abraço Pela internet Não tem como Relacionamento Pela internet Não tem como Mas hoje em dia Tem se tornado Cada vez mais comum A internet tem unido Pessoas que estão distantes E tem afastado Pessoas que estão próximas Então a cada dia Mais isso tem acontecido Então assim Não é algo tão absurdo A gente precisa tomar um cuidado Porque a gente fala assim Ah não vai substituir Mas eu sou pastor de igreja Eu vejo pessoas Que infelizmente Estão substituindo Ah cheguei cansado Do trabalho Assisti pela internet mesmo Assisti em casa mesmo Ah pastor Teve uma vez Uma irmã Pastor não estou ouvindo Na igreja Mas eu tenho colocado DVDs para ver Pregações de casa Aí eu falei Mas não é a mesma coisa DVD em casa Você não está gostando Você troca Na igreja a mensagem Você não está gostando Você tem que ficar lá E ouvir E engolir Porque Deus está falando contigo Aí ela Ah mas não é assim Eu não troco não As pessoas estão tentando Substituir pelo comodismo Eu fico na minha casa Deitado de shortinho Não preciso ir para a igreja Não preciso suportar Gente chata Não preciso É comodidade Infelizmente Uma das coisas que nós não temos como fugir É a questão biblicista da coisa Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Não é a questão da coinonia Da comunhão entre os irmãos A gente sabe dessa questão mesmo O Facebook tem sido uma ótima ferramenta Para unir pessoas Pessoas que não se viu há muito tempo Comunidade Pessoas da turma de 1982 Aí caramba Valeu aqui Aquela coisa toda Mas a questão da substituição Isso aí acho que nunca será Até por conta De que a gente Olhando as questões do Facebook Vendo a forma Como assim É tratado Eu assim Eu tomo isso Até olhando Como uma grande estratégia de marketing Talvez que ele possa ter feito Porque nós estamos aqui discutindo Ontem nós estávamos discutindo Esse assunto também Então Se ele desejava Ele atrair Ou de alguma forma Fazer com que isso fosse Uma grande estratégia de marketing Para que as pessoas pudessem falar Ele de alguma forma Ele conseguiu Mas agora Gente Uma das coisas maravilhosas É a gente poder adorar Em comunhão Estar com os irmãos E isso substituir Eu falo que não tem Ele foi lá Ele idealizou o Facebook Mas aquele que está No nosso coraçãozinho Ele gosta da comunhão Rebanho Rebanho Sozinho Não é rebanho Ele fica preso Vira uma presa muito fácil O que vocês acham Que o pastor Dei fazer na igreja Para poder orientar Ao equilíbrio Porque hoje as igrejas Estão muito midiáticas E a mídia tem até ajudado A atrair pessoas para a igreja Usando o Instagram Usando o Facebook O YouTube As mídias sociais Hoje que São uma chave Muito forte Para poder atrair Pessoas para a igreja Mas como que o pastor Deve orientar A se relacionar Com as mídias De forma equilibrada Para não ficar escrava Não independente Porque infelizmente Eu falei esse mês Muito sobre isso Sobre a ética da estética Sobre aquela coisa Que a aparência No século que a gente vive Está sendo muito valorizada Quem se veste melhor Quem tem uma oratória melhor Tudo a estética O que aparenta Hoje infelizmente Está reinando No nosso século A igreja mais bonita A igreja que tem um louvor Mais bem preparado Que tem tudo Parece que Atrai mais pessoas Mas como lidar Com essa estética Que tem sido aí Reinado no nosso século Como é que a gente faz Para orientar nossos membros A viver uma vida equilibrada Em relação a isso Como enxergar De forma saudável Eu acho que a busca Por aquilo que dá certo No ser humano Sempre existiu A gente fala até assim Poxa Procuram igrejas Que tem um louvor Legal Palavra legal Pô A multidão procurava Jesus Porque ele fazia milagre Ponto Ali tem milagre Então ali eu vou Discípulos eram alguns Multidão eram muitos Então assim Até hoje existem A gente não pode entrar nessa De que Ah não Na igreja Todo mundo é santo Todo mundo é discípulo Quando que não é Mas a nossa parte Qual é como pastores Orientar Orientar no que Tá na igreja Sempre falo isso lá no culto Desliga seu celular Você vai prestar atenção No culto Deus não vai falar contigo Através do celular Ele não vai ligar pra você São coisas Detalhes importantes Gente Eu passei lá na rua Na rua da minha igreja Tem uma grande igreja católica E eu passei na porta E ela lotada Cheia Eu passei e eu ouvi Ele não tava ensinando Bíblia Ele tava ensinando Como se comportar Dentro No horário do culto E eu falei Como é que pode Isso tá lotado Pra ouvir esse cara Falar como se comportar Dentro do culto Ele tava falando Quando você chegar Você tem que fazer isso Claro A gente não tem que entrar No mérito aqui Do que eles fazem Das nossas divergências Mas isso me acendeu Uma luzinha Que eu falei Às vezes a gente Tá falhando nisso Porque a gente Prega a palavra A gente diz Que a gente prega a verdade Só que a gente Tem pregado pouco Como aquele que se converteu E não sabe se portar Na igreja Como ele deve se portar Na igreja A gente não tem falado Sobre isso Ah pode se portar De qualquer jeito É por isso que o nego Levanta toda hora Na hora do culto É por isso que Tem gente que entra E fala Não entendi nada Nessa mensagem Por que? Ele foi no banheiro Dez vezes Na hora do culto Meu pastor Ele fala muito Ele fala Se o crente Em casa Bebesse tanta água Como ele bebe na igreja Ninguém ia ter pedra no rincho Já viu Crente na igreja E bebedouro É uma relação De amor Banheiro Então assim A gente precisa ter Esse tempo Separar esse tempo Para ensinar Esse tempo Que as vezes As pessoas vão olhar Para a gente Com cara feio Mas a gente é pastor A gente precisa falar Aquilo que é necessário Gente Não levanta na hora do culto Isso não é legal Não é dessa forma Que tem que ser feito Não pega o celular Não fica no whatsapp Não fica Enfim São coisas que a gente Precisa falar E isso parte de nós E isso é importante O pastor tem que falar Sem medo Porque em defesa Da verdade Em defesa da ética Em defesa da moral Da igreja Jesus nunca se preocupou Com igreja lotada E para salvar aquele crente Do inferno Para salvar aquele crente Porque as vezes O pastor pode ficar Com meio Com uma preocupação Ah se eu falar Vai sair da igreja Mas o nosso mestre Jesus Ele nunca se preocupou Com igreja cheia Ele diz O Jonas até acertou Aquele que não comer Da minha carne Do meu sangue Não é digno de mim Foi o Emerson Também falou Do sangue E o que aconteceu O povo começou A sair da igreja Está muito duro Esse discurso aqui Eu vou embora Em vez dele chegar Não vem cá Mas tem uma teologia Da prosperidade boa Tem uma mensagem aqui Boa para acalmar O teu coração Não ele chegou E dá para Pedro E diz Pedro Que é embora também Jesus não se preocupou Em argumentar Para poder a igreja Ficar cheia Ele se preocupou Com a verdade Se essa é a verdade Se a ética é a verdade Se a moral é a verdade Se a verdade É manter a ordem E a decência no culto Ela tem que ser pregada Independente Se vai encher ou não Porque nosso compromisso É com Deus E não com os homens Rápido Eu entendo ali Eu entendo Que esse trecho Da Bíblia Eu entendo ele Um pouquinho diferente Ele estava separando Quem era discípulo E quem era multidão Porque ele falou Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Então o interesse dele Por que? Eu sou nascido e criado Na igreja Desde pequeno Eu ouvi esse negócio Que Deus não se importa Com quantidade E com qualidade E sim com qualidade Mas sabe o que aconteceu Com as igrejas? Deixaram de evangelizar Deixaram de ir para a rua Deixaram de ganhar vidas Para Jesus Sabe por que? Nós que estamos aqui Somos poucos Mas somos selecionados Isso é algo Que sempre me deu raiva Por que? Eu falava Não é possível Que é isso que estão me ensinando Tem dez pessoas Numa igreja Que cabem quinhentas Não, nós somos os selecionados O resto não quer nada com Deus E aí a gente se acomoda Dentro da igreja Para não buscar Aqueles que estão lá fora Que estão perdidos Que são imperfeitos Esse é um cuidado Que a gente precisa ter O comodismo não pode existir Ele estava separando ali Quem era multidão E quem era discípulo Por isso que ele fala para ele Tu não quer ir embora também não? Não, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra De vida eterna Ali ele estava mostrando A diferença Um discurso do olho A questão desse discurso A questão desse discurso Até duro mesmo De Jesus Era difícil até Para muitos engolir Só fica quem ama É difícil mesmo de engolir A questão até De como Pedro Ele respondeu a isso A gente faz Esse paralelo também Porque talvez muitos A gente está aqui Entre os colegas Aqui também E hoje em dia Talvez seja muito difícil Você pregar Aquilo que deve ser pregado E às vezes as pessoas Preferem aceitar Ou falar aquilo Que as pessoas Querem ouvir Do que verdadeiramente Você falar O que deve ser falado Aquilo que Deus Colocou no meu coração Eu falo A gente pode falar Até que foi Algo interessante Às vezes nós Preparamos a mensagem Não sei se aconteceu Com os irmãos Prepara a mensagem E você vai Tem um irmão Uma vez que chegou No final do culto E falou Pastor quem foi Que falou isso Porque o senhor Falou até as mesmas palavras Que eu tinha falado No reservado Eu falei Gente o Espírito Santo Deve ser cagoente Ou é tão grande Fofoqueiro Porque a gente Se nós deixarmos De crer Que ainda Deus fala Que ainda O Espírito Santo De Deus age Então talvez Aí de repente Até voltando Ao primeiro A primeira pergunta De repente O Facebook Esteja certo Mas se Isso é Interrompido E a gente ainda Crê Que Deus Movimenta a sua igreja Que Deus faz Que a gente Pode falar Independente Se você vai falar Olha só Você não serve Para a nossa igreja Eu vou dar um glória Olha só Legal não serve Eu vou para outra igreja Eu vou para outro lugar Olha só pastor Da forma como o senhor Está falando Não dá Nós não queremos isso E eu vou falar Para os irmãos Há muitos colegas Que passam Por isso hoje Nós vamos para um break Essa é a palavra Aqui no final Desse bloco Como pastores E pregadores Não estamos aqui Para pregar O que você quer ouvir Nem pregar O que a gente Quer falar Estamos aqui Para pregar O que Deus Quer que eu pregue E o que o povo Precisa ouvir Pronto É o que você Precisa ouvir Essa é a mensagem De Deus Então vamos para um break Um rápido intervalo Não sai daí Vamos para o segundo bloco Antenados volta Já já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Antenados na geral Falando sobre as notícias Que bombaram Essa semana É muito importante A sua participação Eu sempre digo aqui Como se eu não me engano Foi Mude Que ele falou o seguinte O bom pregador O bom pastor É aquele que carrega A bíblia numa mão E o jornal na outra A gente tem que estar Bem contextualizado Para interpretar as profecias Para interpretar o mundo Que a gente está vivendo Para que a nossa palavra A nossa teologia Possa dialogar Com o mundo Que a gente está inserido Então é importante Também a sua participação Nós temos um canal Lá no Youtube Para que você participe E veja Esse programa Vai para lá Tem uma lista enorme Lá de programação De temas Para você ver Assistir A aprender Quem sabe você Quer ser um pregador Um professor Vá lá Tem todos os temas Para que você possa rever Aprender Temos uma página No Facebook Que é importante também A sua visitação Dá um curte Dá um joinha Compartilha lá Primeiro bloco A gente falou aqui Sobre o Facebook E agora Eu já estou incentivando A você A divulgar O antenado Já vamos aproveitar Essa ferramenta Diz a Bíblia Que é com mais Que é rebelde Fazer tudo Para a glória De Deus Parece um pouco Antagônico Mas vamos utilizar Não depender Não podemos depender Disso Mas utilizar Isso Para a glória De Deus Não é verdade Pastor Vamos lá então Para a segunda notícia O estudo científico Chegou a conclusão Que pessoas Na terceira idade Religiosas Vamos lá Religiosas São propensas A ter melhor Bem-estar Em comparação Ao descrente Pessoas idosas Ou seja Pessoas com mais De 65 anos de idade Que possuem crenças Tendem a observar As situações da vida Com maior otimismo E autoestima Mais elevada O que descobrimos É que a oração Pode estar associada A diferentes níveis De bem-estar Dependendo de como Você percebe Deus Em poucas palavras Os benefícios Psicológicos Da oração Para as pessoas Parecem depender Da qualidade De seu relacionamento Com Deus Afirmou Blake Kent Pesquisador Em ciências sociais Da universidade Olha só que bacana Interessante saber Que as pessoas idosas Que tem relacionamento Com Deus Parece que Elas São propensas A ter uma Uma velhice saudável Isso é bom Para a gente É o exercício Da fé É o exercício Da fé A pessoa Chegou a uma Determinada idade É Aquela questão De estar indo Para a igreja Está ouvindo Está ouvindo a palavra Está deixando a palavra Entrar no seu coração Você se exerce O exercício Da fé Faz isso A pessoa Com 65 anos E acima A pessoa está saudável Ela está acreditando Ela crê Ela sabe Das promessas De Deus Para a vida dela E isso ajuda E você vê Principalmente as pessoas Com uma idade Um pouco O pessoal chama De terceira idade E acima Você vê Qual é a tendência Ou a pessoa Está na igreja Exercitando a fé Ou na grande maioria Está se lamentando Está vendo Meu filho que fugiu Meu filho que saiu de casa As pessoas estão tristes A grande parte Está amargurada Então quer dizer É o exercício da fé A fé tem feito Diferença Na vida das pessoas Esse e isso Só é feito Através da palavra De Deus E através da igreja É o que a igreja É o benefício É o benefício Principal que a igreja Está causando Isso é a bíblia Se manifestando Porque Paulo fala Sobre isso Cri por isso Eu falei Então a pessoa Começa a declarar A palavra Viver a palavra Vai trazer benefício Para a sua saúde É interessante pensar Que o nosso psicológico A nossa mente Ela tem esse poder Muito grande Quando você vai Num hospital Quando você vai Fazer a triagem Uma das perguntas Que é feita Para você Você se aborreceu Você tem problema Com problema de estresse Por que? Esses problemas emocionais Eles desencadeiam Muitos problemas De saúde Então uma pessoa Que tem um coração Ligado a Cristo Ligado a fé Ligado a palavra de Deus É natural Que ela vai ter uma vida melhor Então a vida com abundância Que Jesus diz Não tem a ver Apenas com a salvação Com a relação com Deus Mas também Mas também A um benefício Na saúde Do homem Sim Essa longevidade Eu acho que pode ser também Por não ter vícios Pode ser também Por ter uma vida Mais regrada E aí o pastor Emerson falou uma coisa interessante Sobre aborrecimento E aí eu vi uma pesquisa Uma vez Que o cristão Ele tende a saber lidar Melhor com aborrecimento Ou com decepções Ou até com perdas Porque ele crê na palavra de Deus Que vai dizer Que todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus Ou seja Aconteceu algo ruim Aquele que não crê em Deus Vai começar a se culpar Vai começar a se lamentar Isso pode gerar Muitas doenças Tem estudos Inclusive Que dão indícios De que inclusive O câncer Pode vir de aborrecimento De rancor De mágoa Dentre outras doenças Que se manifestam Até no corpo Vindo do emocional Então assim O cristão Ele tem essa tendência Eu estava vendo Uma matéria Para você ver Como é que é o mundo Eu estava vendo Uma matéria Mostrando que Uma mão Não sei se vocês viram Uma mão E ela toda enrugada Essa mão toda enrugada E o título da matéria era Novo inseto Que chegou Está picando pessoas Deixa a pele assim Aí depois eu Dando uma olhada Eu fiquei curioso Que aquilo Eu fui naquele E Farsas Que mostra Era tudo mentira Alguém vai Pega um produto Compre um produto Você viu isso? Compre um produto Passa na mão Tira foto Coloca na internet Publica dizendo Que é um novo inseto Eu comecei a pensar O que que essa pessoa Ganha com isso? É só por difundir o medo É só por difundir a Gente Tem gente hoje em dia Contratado pelo satanás Para difundir Notícia ruim E tem gente bobo Que está sentada Às vezes na frente Da TV Na frente de um computador Que vai recebendo tudo Vai absorvendo tudo E isso vai deixando Pessoas doentes Pessoas com síndrome de pânico E aí quando vão para a igreja São impactadas pela verdade Isso liberta a pessoa Isso é como se fosse Uma limpeza Porque a Bíblia É a nossa limpeza Limpa a pessoa E faz a pessoa Chegar mais longe Eu acho Muito legal isso Estava falando Da questão Da fé De tantos anos E uma das coisas Que eu parei Para pensar Quando eu estava Vendo a respeito do tema Foi saber Quem é que está conosco Quem é que anda Com a gente Talvez nesse tempo todo Eu fico pensando assim Como o Davi Ele pode dizer Mesmo o salmo de número 23 Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer mal algum Porque tu estás comigo Então Quando a gente anda Pela nossa cidade Às vezes a gente Muito mais vai recitando Talvez pelo Davi Não é o vale da sombra da morte Mas às vezes A gente está acontecendo Dependendo do bairro Mas A flecha que voou A flecha que voou Meio dia 7.62 Será que é 5.56 Quando tantos vão acontecendo Talvez era para até Muitos cristãos Entrarem em paranoia Muitos nem saíram de casa Mas quando a gente Tem a certeza Daquele que está conosco Quem é que anda com a gente Quem é a presença viva Real Não é aquilo que nós Simplesmente cantamos Nas nossas igrejas Não é aquilo que a gente De repente A gente fala para os outros Mas é a questão Como o próprio João falou Poderia muito talvez Até de ouvir falar Mas eu te conheço De uma forma tão profunda Que aí a gente entra nisso Pô Senhor Se todas as coisas Que operam para o meio Daquele que te ama Se eu estiver mancando Aqui agora Se algo acontecer Pô cristão Ele nunca Nunca Eu vou A gente pode falar Até de outros Vou falar no testemunho Do irmãozão Né Pastor Isaac Nunes Pinheiro Está na glória Chegou antes da gente Né Foi promovido Foi promovido Ele foi acometido De um câncer Né Era lá da igreja Batista do Malé E a igreja Estou lá orando Por ele Pedindo a Deus Em um dos últimos momentos Né De pastor Isaac Ele chegou à frente Da igreja E ele falou assim Olha irmãos Vai acontecer o milagre Das duas formas Se eu ficar curado Os irmãos vão ver A glória de Deus Mas se eu não for curado Eu vou ver A glória de Deus Então São coisas Que a gente vai falar assim Gente O que vai tirar Do nosso coração A certeza de vida eterna Que nós já temos Então é isso Quando chega Nessa maturidade De vida cristã Nessa maturidade De que Gente Não é que nós Sejamos invencíveis Nós somos inabaláveis As coisas vêm Mas a forma Como nós Reagimos a isso É que realmente Traduz Isso acaba voltando Acaba voltando Para o primeiro bloco Porque muitos ficam em casa Por medo da violência Ué Pastor não estou vindo Na igreja Porque eu tenho medo É um milagre todo dia Eu vou falar do morro do céu não É um milagre todo dia Eu não vou falar não É um milagre todo dia Parece que o benefício Da fé Se estende A todas as áreas Da vida humana É todo o evangelho Para todo homem Para o homem todo Ele entra em tudo Quando eu me converti Recebi o benefício Da salvação Da reconciliação com Deus Mas eu percebi Ao longo de alguns anos Pós conversão Que eu fui beneficiado Nas minhas relações sociais Na minha relação Com pai e mãe Na minha relação Com a vida Com os problemas Eu criei gosto Pelos estudos Aprendi A debater ideias A me posicionar Então eu comecei A criar status Na sociedade Em relação A tanto As humildes Como diante Dos empresários Também Então é interessante Que o benefício Da fé Ele se estende A todas as áreas Eu estou lembrando Do texto do salmista Que diz Pereceria sem dúvida Se não cresse Ver o bem do Senhor Na terra dos viventes Então a gente acredita Que ainda vai viver O bem do Senhor Você percebe isso também Luiz? Com certeza Com certeza A gente não pode Voltando aqui um pouco Queria voltar um pouquinho Rapidamente Porque o que nós podemos ver Como o pastor aqui disse O benefício que a igreja Tem causado E isso é benefício Da igreja As pessoas estão Indo A igreja Ouve A palavra A fé Entra no seu interior Entra no seu coração E isso Tem feito Tem pessoas Sendo curadas Na igreja Apenas de ouvir A palavra do Senhor A palavra verdadeira A palavra Quando entra Ela tem o poder De transformar Ela muda completamente Isso é benefício Da fé Como o Pablo disse Mas é o benefício Também da fé Que está instaurada Na igreja A igreja tem feito Bem a comunidade A sociedade A igreja tem feito Diferença Por isso que Nós voltando A todos os assuntos Nós não podemos Ficar em casa O benefício da fé De estar junto com o irmão De ter um abraço Tudo isso é curativo Tudo isso é benéfico Para a nossa vida Então Nós não podemos perder Fé Igreja Jesus Cristo Gente Esse é o ponto central Nós não podemos Nunca deixar Com que a igreja Com que as pessoas Em que nós lideramos Em que Deus colocou Sobre o nosso aprisco Perder esse foco Gente Jesus Cristo E como diz Alegrei-me Como disseram Vamos à casa do Senhor É alegria Total E até muita gente É curada Por estender a mão Para o próximo Porque o ser humano Ele nasceu Para fazer o outro feliz A gente está buscando Ser feliz Mas quando a gente Faz alguém feliz A gente se sente Por isso que a Bíblia diz Que é melhor dar Do que receber Porque quando você Faz o bem para alguém Você se sente completo Uma vez Pastor Estava lá Em um dos eventos Do impacto radical Na qual Eu também faço parte E no final Uma senhora Veio conversar Comigo E ela falou Eu acho Que eu fui curada Eu perguntei Por que a senhora Acha que eu fui curada Ela falou Eu nunca recebi Um abraço Tão gostoso Na minha vida Aqui Como recebi Aqui nesse local Tu vê que Às vezes as enfermidades De algumas pessoas Tem a ver com a psique Com a alma Com a capacidade De sentir De gostar Se ela estiver mal amada Aquilo pode Crescer Uma angústia Uma solidão Vazida Dela Que ela pode Até adquirir Um câncer E na igreja Ela recebe abraço Ela recebe carinho Ela recebe uma palavra De bom ânimo Então aquilo ali Vai curando A alma da pessoa Até depressão Pabllo Até depressão Que é o mal do século As pessoas vão se isolando O mundo que a gente está vivendo As pessoas cada vez mais Estão isoladas Isso é uma estratégia Isso é uma estratégia Do inimigo De isolar De tirar o povo Da comunhão Da igreja Uma estratégia total Então você que está aí Nos assistindo Por favor Não caia nessa armadilha Tem que estar junto Não caia na armadilha Do inimigo De se afastar Da igreja De estar longe Legal Eu acho que a igreja Tem que estar conectada Tem que ter os cultos Tem que ter Mas nós temos que estar próximo Um bloco está completando o outro Se alguém quiser Se alguém quiser fazer o exercício Fazer o exercício Quando estiver fazendo o churrasco Quiser convidar a gente Olha aí Olha aí Quando estiver de Brasil Por isso que diz Xicrente não bebe Marcobre né Está testificando Essa palavra é de Deus Essa palavra vem do céu Paulo pode marcar churrasco aí Vem do céu Tu pega lá no braseiro Pega uma brasa daquela E separa É só fazer essa analogia Crente fora do braseiro Gente Exatamente Apaga fácil Exatamente Apaga fácil É por aí O cordão de três dobras É difícil de arrebentar É verdade É verdade Então é importante Eu acho que Como o Luiz falou Parece que Se a gente entender Espiritualizar Essa situação Da internet Uma internet Uma mídia Mal administrada Vai gerar divisão E aí Esfriamento E aí Separação Aí você vai se estender Para mais Você vai ver que Um reino dividido Não subsiste Aí cria Aqueles feudalismos As igrejas hoje Precisam se unir Independente de placas As pessoas esquecem Às vezes Quem foi o fundador Da igreja Foi o próprio Jesus E ele é o cabeça Da igreja Então se você Acaba com a igreja Se você vai para Deixa A mídia social Tomar conta disso Ou até E a comunhão acaba Você está acabando Com o corpo de Cristo E a gente tem Quando a gente começa A aprofundar mais um pouquinho A gente pode refletir Dessa forma Será que existe Alguém capaz De acabar com o corpo de Cristo Que é a igreja As portas do inferno Não prevalecerão Não vão prevalecer É bem profundo Eu acho interessante Essa notícia Que fala do envelhecimento O cristão Ou aquele que tem fé Que envelhece Envelhece bem Isso aí já foi uma dica Já tem uma espécie De evangelismo Eu tive uma prova prática disso Estava pregando na igreja Peguei o microfone Sabe aquelas igrejas do manto Quem está Peguei o microfone E eu calminho Comecei a pregar calminho Eu falei Eu não sei o que foi Eu dei saludo de mônica Pai do Senhor Tinha uma senhora De 90 anos Já lá atrás rodando Eu falei Meu Deus Falei Rapaz Se eu faço aquilo Eu não aguento Aquela irmã Consegue fazer isso Brincadeiras à parte Mas assim Isso é uma verdade Gente Você vê pessoas na igreja Que tem na igreja O seu abrigo Às vezes em casa É uma perturbação É uma briga É uma confusão E vai para a igreja E ouve uma palavra Tem amigos Tem pessoas para abraçar Isso cura pessoas Eu tenho visto pessoas Sendo curadas lá na nossa igreja Graças a Deus Por isso Pessoas que estavam prestes A se separar Pessoas que estavam prestes A sumir Pessoas que estavam prestes A se matar Gente E graças a Deus Tem sido curado É aquele famoso cara Que o cara estava Tão insatisfeito com a vida Que ele morava sozinho E queria fugir de casa Maravilha Olha aí Você que está Prestando uma cura emocional Vá para a igreja Frequente a igreja Vá lá Se relacionar com os irmãos Que Deus age No meio dos louvores Deus age no meio da igreja Deus age no meio da comunhão Então a cura De repente você está procurando Uma cura Frequente uma igreja Procure uma igreja Perto da sua casa Se relacione com os irmãos E o Deus de toda graça Vai te alcançar E curar as tuas dores Vamos para um break Um rápido intervalo E antenados Volta já Eu tenho paz Pois encontrei No teu amor Alegria Vida eterna Vida eterna Paz na terra E antenados A geral está de volta Aqui para o terceiro bloco No papo muito edificante E abençoador Lembrando que você É o patrimônio Da boas novas Faça questão de lembrar E orar O Senhor Para que ele te abençoe E te guarde Que ele faça Resplandecer Seu rosto Sobre ti Que ele tenha Misericórdia De ti E que te dê A paz Que excede Todo entendimento O reino de Deus Não é comida Nem bebida Sabia? O reino de Deus Um dia Chegaram para Jesus Jesus falando Vamos dizer que o reino Está ali Está lá Jesus falou O reino O reino está dentro de vocês Está dentro de vós Porque o reino É paz Justiça E alegria No Espírito Santo O reino de Deus Está dentro de você Então receba Essa paz de Deus Nesse momento Vamos lá Para mais uma notícia Aqui já vai Para a terceira notícia Do dia Que diz assim Poucas semanas Depois que o Canadá Aprovou uma lei Onde qualquer pessoa Que criticasse O LGBT Possa ser acusada De crime de ódio O governo da Suécia Irá incluir manifestações Contrárias A identidade de gênero Na atual legislação O que poderá Ser resultado de prisão Olha aí a situação Este é um grupo Especial vulnerável Que vem sendo exposto Ao ódio há muito tempo Disse o ministro Da justiça da Suécia Morgan Johansson A legislação sueca Sobre crime de ódio Do país Atualmente Inclui qualquer ataque A indivíduos Com base Em sua orientação Sexual Raça Ou crença Religiosa Vamos lá Jonas O que você tem a dizer Sobre Essa situação Que está acontecendo No Canadá Vamos lá Eu até Dei uma pesquisada Eu dei uma olhada E eu me surpreendi Com o que eu encontrei 67% Da população Do Canadá É cristã 23% 4% Sem nenhuma religião Em torno de 3 Islâmico Em torno de 1 Vai dizer que é hinduísta 67% Não está fazendo a diferença No país 67% Que se dizem cristãos Estão calados Isso aí A gente acaba voltando A coisa que a gente já falou Aquela questão da quantidade 67% 67% Da população Está calada E vendo essas leis Sendo aprovadas E que ele é uma junta Espalha Jesus já vai dizer Como é que pode você Criar leis Em prol de uma minoria Para tirar O direito De uma maioria De um país Um país cristão Criando leis Contra a sua própria população Isso não faz sentido algum Então às vezes É um cuidado Que a gente precisa ter Teve até alguém Que uma vez falou Eu não quero É que o nosso país Se torne um Canadá E debocharam dele Ah, se o nosso país Se tornar um Canadá É excelente Depende Depende do que a gente Está falando Porque lá tem cristão Mas os cristãos Que não se envolvem com nada Está tudo bem Está tudo certo Cristãos que não se levantam Mais para confrontar E uma coisa Que me deixa angustiado É quando a gente vê Um cristão nosso Se levantar Para confrontar o mundo E a gente deveria Se juntar com ele A gente vai e bate junto Ah, mas quem é ele Para falar isso A gente mesmo Está dividido Então assim É muito complicado isso A gente vê pessoas Às vezes se levantando Por quê? A gente estava até comentando Em off aqui Ninguém hoje em dia Mais quer ser perseguido Gente Ninguém hoje em dia Mais quer ser ameaçado De morte Quer viver o evangelho Que a gente até prega A gente até prega Não, eles eram Tem um livro Que eu li Mártires das catacumbas Muito interessante Eu indico Vai contando a história De como eram os cristãos Do passado A gente fala A gente acha bonito É legal falar É legal ouvir É legal ler Mas viver ninguém quer Porque de vez em quando Para você expor uma opinião Você vai ser perseguido Vai ser ridicularizado Vai ser chamado de homofóbico Vai ser chamado de Muita coisa Mas é a Bíblia E a gente precisa falar Isso não exclui o amor Porque o amor É independente de qualquer coisa Qualquer um que vem A igreja vai ser amado Mas ser amado Ele não significa Que você vai concordar Com as práticas É uma confusão muito grande Porque tem gente Que diz Eu estava Não sei se vocês lembram Um tempo atrás Teve uma mulher De outra religião Que tomou a pedrada Aí falaram Que foi um cristão Vocês lembram disso? Falaram que foi um cristão Que tacou a pedra Aí perguntaram Mas por quê? Ah porque eu vi Dois meninos correndo Com um livro na mão Poderia ser qualquer livro Aí sabe o que fizeram? Alguns se levantaram Para dizer Não, isso não é marca Do cristianismo Nós não apedrejamos ninguém Porque é contrário A nossa religião Aí teve outro grupo Que só para se opor Ao que o cristão Estava falando Vamos fazer a marcha Andar junto deles Aí abraçado Cristão Quem não serve é Deus Gente Igreja combatendo Contra igreja Esse é o perigo De a gente se transformar A gente está dando notícia Hoje do Canadá Amanhã pode ser do Brasil Com certeza Porque a gente está combatendo Entre nós mesmos Em vez da gente se unir Para mostrar O que são os princípios Dessa nação Que também é por maioria cristã A gente precisa ter um cuidado nisso A gente está Nós estamos passando Por um período Bíblico Isso é Isso é aguardado Lendo a Bíblia A gente veria que Os homens Romanos fala isso E fala muito bem para a gente Homens que Homens que com certeza Eles seriam amantes De si mesmo E a gente vai Dentro desse viés Isso vai dando corda Para muita coisa Há alguns anos Já falavam aqui no Brasil Pastor Como é que vai ser Tu vai ser preso Se você não quiser Fazer um casamento Entre homossexuais O lugar do pastor Vai ser na prisão Então A grande questão Acho que a grande questão Porque a nossa Constituição Também nos garante A liberdade de expressão Aqui não vai A questão de ódio Não é isso É a questão de princípios É uma posição Daquele que crê E crê diferente Nas nossas Diversidades Nós temos também A liberdade de pensar Como nós pensamos E isso não é ódio O fato de alguém Gostar de algo Ou outro gostar Isso não Gostar do azul Ou gostar do rosa Isso aí Não é uma questão De ódio É uma questão De princípios É uma questão De ainda vivemos Debaixo de uma Constituição Que nos dá A liberdade de expressão Então Muitas das vezes As nossas opiniões Ou aquilo que falamos Tudo isso Tem muitas das vezes Sendo levado Como uma questão De ódio Olha Você é homofóbico Porque Não, não é isso Ninguém quer privar Justamente Mas também A grande liberdade Enquanto igreja Enquanto pastores Enquanto pregar A palavra Que nós temos falado E o que a palavra Nos diz Aí vem A questão Daquele que fala Não, mas Deus é amor Igreja inclusiva Mas olha só A palavra de Deus Ela é categórica Em dizer E fala para cada um De nós agora Não é Nós não podemos É Como está acontecendo Lá no No Canadá Na Suécia Como está acontecendo E não Não paz Meus irmãos Muita coisa As vezes tem sido Até vetado Aqui no nosso Brasil Livros para as crianças A questão Teve um dia desse A gente estava Estava vendo A questão do livrinho Lá Que estava com um buraquinho Para o camarada Olha o buraquinho Do livro Para não sei o que Ensinando Crianças de 5 anos Então a gente Não pode chegar Nós estamos Eu acho que nós Já estamos passando Na creche do meu filho 3 anos Eles tentaram tirar O dia das mães E dia dos pais Para botar o dia Do cuidador Do cuidador Então Nós Então a gente A gente Estava conversando Com um colega Tem uma filha adolescente Aí eu não sei Também se Será que é esperteza Do garoto Que vai falar Não eu sou homossexual Eu quero usar O banheiro da menina Pô mano Entendeu Então Eu sou pastor Sou crente Mas A gente entende Como as coisas Ela E aí como a gente Vai conviver Com essas questões Então Eu acho que Acho que até já passou Do momento de Nós nos posicionarmos E Não sei Eles estão lá Né Muitos Ditos cristãos É o momento Da gente Já passou Acho que até já passou O momento Mas é o momento Da gente chegar E falar assim Honra Pelo fato de você estar aí Seja no senado Né Seja Seja Na câmara dos deputados Seja federal Seja estadual Olha só Você foi E quando você estava Vindo pedir voto Você falou que Que era cristão Né Você falou que Que realmente Cria na bíblia E servia ao senhor Eu quero te cobrar por isso O problema é que tem muita gente Pregando que igreja e política Não se mistura A gente fica a merda Ah querido Né Mas nós estamos falando aqui Também do poder político Também do papel da igreja Lógico É o papel da igreja Também A igreja tem como Já não falou A igreja Ela tem que se posicionar E se levantar Calma aí Isso está fora Nós temos que rever Os nossos conceitos A igreja lá no Canadá Está parada Só para te dar um dado aqui Pastor Está aqui Que a igreja da Suécia Em 2009 Autorizou padres A fazerem casamentos De homossexuais A igreja autorizou padres A realizar casamento de homossexuais Vocês estão vendo aí Então quer dizer Nós como igreja Estamos cometendo esse erro E nós não podemos cometer esse erro Nós temos que nos posicionarmos Naquilo que nós cremos E se nós cremos Se é esse o nosso posicionamento Nós precisamos avançar Nós precisamos seguir Nós precisamos mudar o quadro Hoje é muito fácil A gente ficar parado Em casa A igreja em um todo E falando assim E aí Como é que vai ser? Legal? Foi? A gente concorda? Não concorda? Calma aí gente Acabou Chega Vamos para um break Tem mais um bloco aí pela frente Vamos finalizar aí com chave de ouro Você não pode perder Fique ligado Ainda tem papo aí Para rolar no Antenados a geral Você que gosta Está no tanto Está aprendendo Não sai daí Que Antenados volta Já já Estamos de volta no quarto E o último bloco Nesse som muito alegre Muito feliz É interessante que o Antenados Sempre é muito eclético A gente toca o funk Toca pop Toca rock Toca tudo Mas sempre Com uma letra Bíblica e cristã Isso que é importante A arte Ela muda Mas o conteúdo bíblico E cristocêntrico Sempre permanece Isso que é importante Viu? Vamos lá pastores Para mais uma notícia A quarta e a última Que diz assim Samuel Gonçalves Pastor presidente da catedral Das assembleias de Deus Em Cabo Frio Reafirmou a importância De lideranças eficientes E corretas No meio evangélico Sobre corrupção Gonçalves Enfatizou sua existência Ao longo da história Da humanidade A corrupção Independe dos evangelhos Católicos e espíritas De qualquer outra instituição A história da reforma Protestante Serve Para confirmar isso O próprio Jesus Quando expulsou Os mercadores Da porta Do templo também E outros exemplos De mais Ele está falando aqui Que a corrupção Ela E eu entendo até O que ele está dizendo Porque Até o poder Aquela velha frase Que o poder não corrompe O poder revela Você vai ver Cristão corrupto Não vai ver macumbeiro Católico Político Médico Advogado A corrupção Na verdade Não está no sistema Está no homem Que administra o sistema E vamos lá Diante dessa Colocação dele aqui A importância Da liderança Eficiente Qual é A importância De uma Liderança Eficiente Eficaz Ética Moralmente Correta Para a igreja Brasileira Primeiro é bíblica A resposta é uma só Uma só não tem como Quando a gente vê A instituição Dos diáconos Dos pastores Ele dá ali Uma relação Um parâmetro Ele dá ali Aquele parâmetro Olha só Ele deve ser Marido de uma mulher Não deve ser assim Não é Ter o Olha aí Já falando Ter um bom nome Será que O problema Da igreja Em algumas Instituições brasileiras Que acontecem por aí Será que é a má escolha Será que está tendo Uma péssima seleção Uma péssima eleição A gente pode começar Por aí Desculpa Nós estávamos conversando Agora há pouco É interessante Vamos parar para pensar Hoje Há muitas pessoas Que fazem as suas escolhas Para ministérios E convida Às vezes Alguns pastores E aquele que melhor fala Talvez é aquele Que muitas vezes Vai ser escolhido E nem sempre É aquele que tem A melhor vida Não fala melhor vida É uma questão financeira Mas a vida Que tenha dado De um bom testemunho De um bom pai De um bom pai De família Que tenha testemunho Entre as pessoas Quantas vezes a gente fala Camarada fala bem Para caramba Mas é um grande caloteiro Eu não quero fazer negócio E a gente Muitas das vezes Isso vem A baila ao longo do tempo Ao longo daquele ministério Daquela pessoa Então Eu acho que A maior eficiência Que existe A gente consegue Pregar Com o nosso testemunho E talvez Talvez aquilo Que a gente fale Talvez seja Obscurecido Por aquilo Que muitos vivem Então Dentro dessa questão A eficiência Eu acho que está Dentro desse Do texto mesmo Que fala lá A respeito Olha Os diáconos Devem ser assim Pastores Vocês devem ser assim Isso não Olha Que as coisas Que muitas vezes Nós estamos vendo hoje No dia de hoje Questões De igreja Sendo levadas Aos Tribunais Eu ouvi um Pastor Lloyd-Jones A gente dói nosso coração A gente fala Porque dói O pastor Martin Lloyd-Jones Um livro Estava lendo dele Ele estava dizendo Que quem mais denigriva A imagem de Deus Foi a igreja Na história da igreja Com a inquisição E outras coisas Eu achei interessante Aquilo que ele disse Porque Precisamos Selecionar De fato Líderes Que se encontrem Ali Timóteo 3 Tito Que encontrem Essas credenciais Do episcopado Essas credenciais Não são de dons Não são de dons São de caráter Cheio do Espírito Santo Bom nome Está falando de tudo Questões Que a pessoa tem que ter Um nome limpo Questão de caráter De posicionamento Eu lembro até Do pastor Silas Que teve um conhecido meu Que é pastor Foi congregar lá na sede Aí ele falou Que quando chegou lá na sede Pegaram a ficha do cara Para ver se o cara Tem ficha limpa CPF E se for consagrado A pastor É mais É mais ainda Mais rígida Mas é preciso Porque na boa Vamos fazer o contrário disso Existem igrejas E vocês sabem que existem Que no meio de uma reunião No meio de um culto Pergunta Quem tem ministério Quem tem chamado aqui Levanta a mão Separa e vamos para uma salinha Que você já vai ser treinado Para ser pastor Porque a demanda é grande E aí eles usam Até como pretexto Que a Seara é grande Mas são poucos Cearense Não sei Eles usam como pretexto isso Para poder dizer assim Não tem tempo para preparar Então pega todo mundo e joga Acontece muito escândalo Esse é um problema E aí a gente vai ligar também Contra o bloco Por quê? Porque muitos se calam Porque também não tem a vida no altar Então ele não tem moral Para criticar a corrupção Então ao invés dele criticar a corrupção Ele fica calado Vou te dar um exemplo Que até foi divulgado aí O próprio Cunha Quando ele se opôs à presidenta A presidente Quando ele se opôs Rapidinho descobriram coisas Que antes não tinham descoberto Por quê? Quando você coloca a cara Para dizer Olha, está errado isso Não é desse jeito E confronta Você também está colocando o seu na reta Então nem todo mundo quer colocar Porque também não está certinho Como deveria Então esse é um problema Por que a igreja Ela não faz a diferença? Algumas se calam Porque também não estão corretas Então prefere ficar na dela Para eu não mexo com você E você não mexe comigo Exatamente Eu acho que uma Algo que a igreja Ela tem que conseguir fazer É corrigir Porque a gente pode escolher Um cara dentro do padrão Mas no meio desse caminho Esse cara pode falhar E às vezes porque o cara É muito bom O cara fala bem O cara traz a gente para a igreja O cara E as pessoas pegam E acabam não corrigindo Então assim Eu acho que A gente precisa ser incisivo Nisso Na correção De não Vamos sentar Vamos conversar Deixa eu falar com você Eu acho que esse é um detalhe Também que a gente tem que tentar A maneira de falar Pastores Eu quero agradecer muitíssimo A presença de vocês O papo hoje foi uma benção Falando dessas notícias Que bombaram o Brasil Essa semana Espero que você Que nos assiste todos os dias Aqui de segunda a sexta Às 17 horas Também tenha gostado Um beijo grande Obrigado Brasil E até a próxima Tchau Tchau